Olá, eu sou Maiara Rodrigues, estudante de fisioterapia do quinto semestre aqui da Universidade Federal da Bahia e gostaria de apresentar com clareza o resumo do meu trabalho científico, que tem como tema a subnutrição prolongada de Jesus no seu jejum de 40 dias, uma análise das suas reservas energéticas. A pergunta que norteou esse trabalho foi se a taxa metabólica basal de Jesus no seu jejum prolongado comprometeu as suas funções vitais. Então, o principal foco foi buscar entender como funcionou o metabolismo de Jesus, quais foram as alterações metabólicas, o que esse jejum induziu no corpo dele nesse período, se a sobrevivência dele foi comprometida, o que realmente aconteceu. Esse foi o objetivo, avaliar o estado de nutrição de Jesus e o risco dessas funções vitais, como funcionou os seus sinais vitais naquele momento. Enquanto, investigar também se houve algum parâmetro que auxiliou Jesus nesse período. E esse trabalho, ele se trata de uma revisão sistemática da literatura, que foi pesquisada na base de dados Lilacs e PubMed. Foram utilizados descritores como jejum prolongado, alterações metabólicas, subnutrição, jejum religioso. E como bibliografia complementar, foi utilizada a Bíblia Sagrada, o livro Enciclopédia da Vida de Jesus, perdão, e o livro Bioquímica, princípio de Lennig. O objetivo era encontrar os dados antropométricos de Cristo, para poder calcular sua taxa basal, mas a literatura não traz essa informação precisa do perfil de Jesus, peso ou qualquer coisa do tipo. Então, o trabalho, ele foi focado em trazer mesmo a fisiologia do jejum, do jejum prolongado. E foi encontrado que o jejum prolongado, ele induz fraqueza, anemia, perda progressiva de peso e vários outros fatores também. Percebeu que pelo local em que Jesus estava inserido, onde aconteceu essa inanição prolongada, que foi o deserto da Judéia, se tratando de um ambiente árido, que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, entende-se que isso foi um fator de resistência no seu jejum, que alterou a sua termorregulação e que isso também poderia ter acarretado na sua sobrevivência. Então, embora entendendo que esse jejum pode induzir fraqueza e outras séries de alterações, especula-se que Cristo, ele não sofreu essas alterações do jejum, como fraqueza, anemia, porque a informação que a Bíblia Sagrada nos traz é que depois desse período, Jesus, ele iniciou a sua atividade ministerial, iniciou o seu ministério, que demandaria um esforço significativo, alta demanda energética, e ele inicia as suas tarefas mostrando ali um corpo saudável e que teve uma homeostase rapidamente equilibrada. Ele se comportou bem para alguém que passou por uma inanição prolongada e que enfrentou algumas resistências. Então, é isso que eu queria estar apresentando.